Olá pessoal, oi pessoal, bom dia, dá bom dia. Bozinha, bandeira. Então aqui papai vai ler para ela um livrinho que é Maleta Itinerante, né? Maleta Viajante. Aí o nome do livro é A Borboleta Salma, das escritoras Maria da Conceição Lucena e Angela de Fátima Lucena Barbosa. A Borboleta Salma. Então vamos começar pelo começo, né? Começar pelo início. Que tal? Minha floresta, muitos animais viviam em união. Abelhas, joaninhas, passarinhos e muitos insetos povoavam às margens de uma linda lagoa de águas cristalinas. Olha que linda, olha. Os bichinhos na lagoa, você viu? Aqui, olha. A lagoa, os bichinhos voando borboleta. Olha que linda abelha. Que lindo, né? Entre as borboletas surgiu uma bem diferente. Ela era colorida, muito linda e voava sem parar. Todos percebiam que ela voava de forma diferente, sempre mais baixo, que as demais só pousavam nas flores depois que todas tinham pousado. que linda. Olha, você viu a borboleta aqui pousando na flor? Viu? Não viu? Cadê a borboleta? Mostra para papai. Cadê a borboleta? Mostra a borboleta. Isso, muito linda. Deram ali o nome de Salma. Uma abelhinha chamada Sasha. Ficou curiosa e foi conversar com ela. A abelhinha foi conversar com a borboleta Salma. Sasha perguntou, de quais flores vocês mais gostam? Salma respondeu, das mais perfumadas. Sasha insistiu. De qual cor de flor você mais gosta? Salma respondeu, não consigo ver a cor. Só sinto o perfume. Que linda. Ela sente o perfume da flor. Sasha então perguntou, se não vê, como não bate nas outras borboletas quando voa? Salma então explicou, eu sinto pelo vento quando elas se aproximam, por isso voo mais baixo. Sasha queria saber, mas e voltou a perguntar, como você aprendeu que voando mais baixo, você defendia melhor? Salma respondeu. Salma respondeu. Mamãe, mamãe vem aqui só pra poder... Ah, mamãe tá aqui só pra... Mamãe mexendo no que não der. Sasha respondeu. Na vida, precisamos vencer as dificuldades. Isso é superação. Enquanto o papai lê, o neném toma um cafezinho. As duas ficaram amigas e ainda vivem felizes na floresta. A escritora Maria da Conceição Lucena, Maria da Conceição Lucena de Itapatiringa do Norte, Pernambuco. É professora, psicopedagoga, pesquisadora e escritora. Entusiasta da educação, gosta de escrever e cantar histórias para as crianças, pois acredita que, no estimular o imaginário infantil, estaremos promovendo o desenvolvimento cognitivo de acordo com a faixa etária do público-alvo. Ângela de Fátima Lucena Barbosa, Ângela de Itacoaratinga do Norte, pedagoga pela faculdade CESAC desde 2018. Sempre gostou muito de literatura e é poetisa. Em 2016, criou o título A Borboleta Salma e agora ficou muito feliz pela escolha da escritora em publicá-lo. Bárbara Miguel, é isso? Nasceu em 82, no Rio de Janeiro, e trabalhou como professor de educação infantil e no mercado editorial, levando propostas de idade percorrida para ela. Quer? Muito lindo, né? E o que você gostou dessa história? Você achou o quê? Ó, nossa borboleta Salma, sentindo dificuldade, descobriu que voar baixo dava a ela mais agilidade, com a linda abelha curiosa. Criou um laço de amizade, viu? Aqui, ó, as borboletas voando e abelhas junto delas. E o que a Salma gosta de sentir das flores? O que ela gosta de sentir das flores, a Salma? O perfume. A Salma, ela gosta de sentir o perfume. Não pode, ai, ai, ai. Gente, vocês estão vendo isso, gente? Olha como ela é linda, a borboleta da Salma. Ela é feia. O quê? Feia. Ela é feia? Não, não. Dá um bom dia para o Salma. Fala tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.